Faltam menos de 30 dias para o fim do ano. E você sabia que você pode entrar naquela roupa que você tanto deseja e merece? Mas, Ná, é milagre? Não é milagre, Astrid, e é possível. Nós temos um método de emagrecimento onde a gente vai cuidar de você, da sua saúde física e emocional, para facilitar o processo de emagrecimento. E, consequentemente, ser mais feliz. E você não tem desculpa, porque tem uma promoção imperdível aqui. Você começa agora. E como funciona, Ná? A gente fez essa condição para você não ter mais desculpa de começar agora o seu tratamento. Então, você fecha o seu plano para emagrecer em 2024, porém, você ganha agora dezembro. Então, você já chega nas festas de final do ano mais magra ou mais magro. E, em janeiro, tem todo o seu tratamento para fazer ainda, para continuar aí em 2024 com novos hábitos. Está esperando o quê? O seu momento é agora de emagrecer. E quem te proporciona tudo isso é a Emagrecentro!